Vivo sonhando, sonhando mil horas sem fim Tempo que vou perguntando se gosta de mim Tempo de falar de estrelas, falar de um céu, de um mar assim Falar de um bem que se tem, mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo, a vida tem fim Gente que passa se rindo, zombando de mim Eu a falar em estrelas, mar, amor, luar Pobre de mim, que só sei de amar Tempo de falar de estrelas, mar, luar Falar de um céu, de um mar assim Falar de um bem que se tem, mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo, a vida tem fim Gente que passa se rindo, zombando de mim Eu a falar em estrelas, mar, amor, luar Pobre de mim, que só sei de amar E eu a falar em estrelas, mar, luar Olha que profunda é água Quantos peixes nadam Sem saber por que que nadam Como tanta gente que vive sem saber Por que nasceu Olha que essa vida é água Tanta gente inata Nada entende de amor Olha que profunda é água Quantos peixes nadam Sem saber por que que nadam Como tanta gente que vive sem saber Por que nasceu Olha que essa vida é água Tanta gente inata Nada entende de amor Moça-flor Moça-flor É você Há mais flor Moça-flor Tem a cor do amor Seu olhar A brilhar E essa lágrima leve Querendo chegar Traz tristeza no ar Traz tristeza no ar E essa lágrima leve É o amor É o amor É o amor É o amor Ou é o amor Moça flor Tem a cor do amor Seu olhar a brilhar E essa lágrima leve querendo chegar Traz tristeza no ar Moça flor Essa lágrima pura é o orvalho da flor Que chorou Que sentiu Deixa o tempo passar Moça flor vai chorar É o amor Moça flor É o amor Repare só essa canção Ela é pura e pequenina Lembra uma flor só traz amor Lembra o sonho de menina Que quer amar e só pensa em amor Mas quem no sonho com ele sonhou Será feliz Veja o que diz a flor Repare só essa canção Ela é pura e pequenina Lembra uma flor só traz amor Lembra um sonho de menina Repare só essa canção Repare só essa canção Lembra uma flor só essa canção Lembra uma flor só traz amor Lembra um sonho de menina Que quer amar e só pensa em amor Mas quem no sonho com ele sonhou Será feliz Veja o que diz a flor A flor Por que na vida o amor tem que também ter fim Pra ver então que ainda era o amor Seus olhos já não trazem mais o azul do céu E eu até já não mais creio o céu Ah, essa canção Pra que isso o amor já não é mais canção São mãos que não se encontram Um vazio mais certeza E esse medo de ficar sempre sozinho a viver Seus olhos são seus olhos que eu não esqueço mais Estão a ser em tudo que eu vou ver No vento que não vai parar Na luz que existe por brilhar Nos sonhos que ainda vou ter que sonhar Sonhar Ah, essa canção Pra que isso o amor já não é mais canção São mãos que não se encontram Um vazio mais certeza E esse medo de ficar sempre sozinho a viver Seus olhos são seus olhos que eu não esqueço mais Estão a ser em tudo que eu vou ver Estão a ser em tudo que eu vou ver No vento que não vai parar Na luz que existe por brilhar Nos sonhos que ainda vou ter que sonhar 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 Amém. 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 Maria olhou o céu. Maria desejou o céu. A vida é uma canção para se cantar. Mas é tarde para voltar. Maria deixou a criança chorar. E uma estrela deixou de brilhar. Chorou. Chorou o céu. Chorou. E a lágrima do céu apagou. Tudo que Maria deixou. E Maria para sempre acabou. E Maria para sempre acabou. Ela é carioca, ela é carioca. Basta o jeitinho dela andar. Nem ninguém tem carinho assim para dar. Eu vejo na cor dos seus olhos as noites do rio ao luar. Vejo a mesma luz. Vejo a mesma luz. Vejo o mesmo céu. Vejo o mesmo mar. Ela é meu amor. Só me vê a mim. A mim que vivi para encontrar. Na luz do seu olhar. A paz que sonhei. Só sei que sou louco por ela. E pra mim ela é linda demais. E além do mais. Ela é carioca. 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 E ela é carioca. Só me vê a mim. A mim que vivi para encontrar. Na luz do seu olhar. A paz que sonhei Só sei que sou louco por ela E pra mim ela é linda demais E além do mais Ela é carioca, ela é carioca Olha, somente um dia Longe dos teus olhos Trouxe a saudade do amor tão perto E o mundo inteiro fez-se tão tristonho Mas embora agora eu te tenha perto Eu acho graça do meu pensamento A conduzir o nosso amor discreto Sim, amor discreto pra uma só pessoa Pois nem de leve sabes que eu te quero E me apraz esta ilusão A tua... E me apraz esta ilusão Mas embora agora eu te tenha perto Eu acho graça do meu pensamento A conduzir o nosso amor discreto Sim, amor discreto pra uma só pessoa Pois nem de leve sabes que eu te quero E me apraz esta ilusão A tua... Noite tão linda todinha pra gente viver E ainda mais lindo que o lindo da noite é você A noite que vai o céu calar Deixar o que é meu para eu amar E vai ficar, fico também E mais ninguém Veja essa brisa do mar que o vento nos traz Beijo e balança o beijo que a areia desfaz Só resta o que resta do amor O amor que me faz viver em dor Faz desse céu, um só luar, um só lugar Se você não me entender Eu vou morrer Mas não vou sem lhe dizer Que amei demais e jamais Mesmo sabendo que a noite vai ter que ter fim Trago você outra vez pra bem perto de mim Vou ver esse mar no seu olhar Terei seu olhar no meu olhar Volta amanhã, torna a rever Pra lhe dizer Que vou ver esse mar no seu olhar Terei seu olhar no meu olhar Vem tanta luz nesse céu que eu não posso ficar Eu já vou partir porque Vem tanta luz nesse céu que eu não posso ficar Vem o dia nascendo Eu tão triste vou vendo O sol que atrás vai fazendo brilhar E acordando o amor Como é triste nascer Sem alguém pra viver Podia mostrar tanto amor que há No sol que vem e vai Vai trazendo tanta luz Subindo, indo Esse sol que brilhou E agora se vai E eu Sem ter ninguém Vem o dia nascendo Eu tão triste vou vendo Eu tão triste vou vendo O sol que atrás vai fazendo brilhar E acordando o amor Como é triste nascer Sem alguém pra viver Podia mostrar tanto amor que há No sol que vem e vai No sol que vem e vai Vai trazendo tanta luz Subindo, indo Esse sol que brilhou E agora se vai E eu Sem ter ninguém 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 O que é o João? O que é o João? O sol mais brilhou Dizem que um peixe de prata Brigou demais pra não morrer então João lutou, barco virou, mar levou Mar pra João, era irmão, era o céu, era o pão Fim, morreu João, João do mar Deus quem quis levar, que levou pro fim Um Deus do mar, que outro Deus matou Que pesca pescou, mas que não voltou O que é o João? O que é o João? João lutou, barco virou, mar levou Mar pra João, era irmão, era o céu, era o pão Fim, morreu João, João do mar Deus quem quis levar, que levou pro fim Um Deus do mar, que outro Deus matou Que pesca pescou, mas que não voltou Que pesca pesca pescou, mas que não voltou Que pesca pescou, mas que não voltou Gente que entende que não deve dar Porque nunca na vida sofreu por não ter Deus, Deus quando deu essa terra pra gente Pensou em fazer tudo bem diferente Não que eu queira ter muita coisa demais Quero é ter um pouco de paz Quero apenas ter um lugar pra morar Porque veja bem a quem tem, sem saber mais de cem Pode até mesmo o senhor se zangar Então vir para a terra pra tudo mudar Pa, 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 da, wa, pa, da, wa, pa, da, wa, pa, da, be, jen, 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 j Não que eu queira ter muita coisa demais Quero um pouco de paz Quero apenas ter um lugar pra morar Porque veja bem a quem tem Sem saber mais de cem Pode até mesmo o senhor se zangar Então vir para a terra pra todo mundo dar Música Ah, se eu te pudesse fazer entender Sem teu amor eu não posso viver Que sem nós dois o que resta sou eu Eu assim tão só E eu preciso aprender a ser só Poder dormir sem sentir teu amor A ver que foi só um sonho e passou Ao amor Quando é demais ao fim dar leva a paz Me entreguei Sem pensar Que a saudade existe Se vem É tão triste ver Meus olhos choram a falta dos teus Estes teus olhos Estes teus olhos que foram tão meus Por Deus entenda que assim eu não vivo Eu morro pensando no nosso amor Estes teus olhos Estes teus olhos Estes teus olhos Estes teus olhos que foram tão meus 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 Estes teus olhos que foram tão teus olhos que estão Os olhos que foram tão teus olhos Você é tanto Que na vida Nada tem O seu encanto E nem mesmo a Luz do dia Tem toda a sua alegria Nem a primavera tem tanta espera Como se espera você vem chegando Por isso vamos a cantar E ver que o povo também cante Que já chega de ser triste E porque o amor existe É só se entregar se deixar amar Depois tudo vem Nem a primavera tem tanta espera Como se espera você vem chegando Por isso vamos a cantar E ver que o povo também cante Que já chega de ser triste E porque o amor existe É só se entregar se deixar amar Depois tudo vem E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem Olha, é como o verão, quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem de ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar Desce, mas você não vem Vem, deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem Se alguém disser que teu samba não tem mais valor Porque ele é feito somente de paz e de amor Não ligue não que essa gente não sabe o que diz Não pode entender quando um samba é feliz O samba pode ser feito de céu e de mar O samba bom é aquele que o povo cantar De fome basta que o povo na vida já tem Pra que ele fazer cantar isso também Mas é que é tempo de ser diferente E essa gente não quer mais saber de amor Fala de terra na areia do ar poador Quem pelo pobre na vida não faz nem favor Fala do morro morando de frente pro mar Não vai fazer ninguém melhorar Fala do morro morando de frente pro mar Fala do morro morando de frente pro mar Mas é que é tempo De ser diferente E essa gente Não quer mais saber De amor Falar de terra Na areia do ar Poador Quem pelo pobre na vida Não faz nem favor Falar do morro morando De frente pro mar Não vai fazer ninguém melhorar 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 Quem nasceu na minha terra Nem sabe o que é guerra Só quer, só tem amor Não precisa ser alguém Nem mesmo ter vintém Ninguém lhe olha a cor Tem tanto samba Também tem terreiro Mesmo seu Deus É também brasileiro E quem nasceu na minha terra É livre, é feliz E tem tudo o que quis Quem nasceu na minha terra Nem sabe o que é guerra Nem sabe o que é guerra Só quer, só tem amor Não precisa ser alguém Nem mesmo ter vintém Ninguém lhe olha a cor Tem tanto samba Também tem terreiro Mesmo seu Deus Mesmo seu Deus É também brasileiro E quem nasceu na minha terra É livre, é feliz E tem tudo o que quis Não precisa ser alguém 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 Dorme, dorme bem profundo Sonha com o mundo Só eu e você Num sonho de amor Dorme Que eu fico te olhando E só durmo o quanto Você já sonhar Só com nós dois Olha Olha bem profundo Pensa no momento que traz Sonhos e encantos de paz Mas bem sabe Meu amor é tanto E não pode Nem dormir mais Dorme, meu amor Dorme, meu amor Dorme, meu amor Dorme, meu amor Se inscreva no canal Olha dentro o fundo Pensa no momento que traz Sonhos e encantos de paz Mas quem sabe Meu amor é tanto Que não pode Nem dormir mais Dorme meu amor Mais Dorme meu amor Dorme meu amor Vem, não adianta nada esperar Sim, já tenho tanto para contar Tanto andei Tão cansado estou Esperei Já nem sei quem sou Mil canções Onde nascer E tudo espera só por você Vem, olha que a vida é para valer O que foi Tudo que passou Já não é Tudo se acabou Outra vez Vamos nós dois Não adianta nada esperar Vem, que temos tanto para falar Vamos lá Vamos lá O que foi, tudo que passou Já não é, tudo se acabou Outra vez vamos nós dois Não adianta nada esperar Vem, que temos tanto para falar Ficou pra nós A mais triste forma do amor É triste a dor Mas é lindo se sofrer de amor Jura a mim sofrer saudade como eu Nega sempre o que é meu Só meu, só meu E deixa então Sonhar sempre o triste coração E deixa ir Vai certinho onde deixei o meu Pois se o amor não pode ser só canção Há de ter mais amor Muito mais coração Jura a mim sofrer saudade Como eu Nega sempre O que é meu Só meu, só meu E deixa ir E deixa então Sonhar sempre o triste coração E deixa ir Vai certinho onde deixei o meu Pois se o amor Pois o amor não pode ser só canção Há de ter mais amor Muito mais coração E deixa eu te ver E deixa eu te ver E deixa eu te ver Perdão, meu amor, se eu só sei dizer, que eu amo, eu te amo demais. Perdão, meu Deus, meus olhos, só sabem pedir pelo teu olhar, só vêm por teu olhar. Perdão, se até do teu nome esquecer, pra chamar-te de meu amor. Perdão, meu Deus, meus olhos, só vêm por teu olhar. Perdão, meu Deus, meus olhos, só vêm por teu olhar. Me esquecer, pra chamar-te de meu amor. Perdão, meu Deus, meus olhos, só vêm por teu olhar. Não, não pode ser. É bom demais, será que é você? Tanto tempo eu esperei você chegar, dizendo eu voltei. Ah, só foi bom, na solidão eu pude aprender. Que é preciso saber se dar, que dar é mais que receber. Você continua linda, a coisa mais bonita que o Senhor já fez. E essa paixão antiga. Parece coisa nova. Parece coisa nova, coisa de primeira vez. Vem, vem, vamos sair. Vem, vamos sair, que a noite é toda para o amor. Um jantar, velas e luar, vamos ao beco samba escutar. E depois, quando o sol raiar, vamos voltar, vamos amar. Vem, vem, vem. Vem, 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 E depois, quando o sol raiar Vamos voltar, vamos amar Vamos, vamos, vamos